Vamos observar aqui os números da Vitro Brasil, empreendimentos, participações e comércio referentes a 30 de 6 de 2024, vieram recentemente aqui para a bolsa brasileira, tem notícia aqui, Vitro diz que contratou bancos para assessorarem potenciais oportunidades, aqui no site da InfoMoney, Writers e aqui está a notícia, então isso obviamente aí pode mexer de forma positiva com o valor das ações, porém nós temos que ver os números, independente das notícias aí, aqui um pouco da empresa, Vitro, nossas marcas, aqui temos UniaSelvy, aqui Unicesumar também, então vamos ver os números né, porque os números são importantes aí com os notícias, temos que ver os números, vamos ver aqui da base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 10,6% de 521.495 para 576.686, resultado bruto cresceu 9,3%, o lucro operacional subiu 25,1% e o lucro reduziu 32,9% de 92.782 para 62.243, a margem bruta cai um pouquinho aqui, menos 0,74pp de 66,33% para 65,59%, a margem operacional ganhou 3,32pp e a margem líquida recuou 7,7pp de 17,79% para 10,79%, aí de positiva, então ganho de receita, parte operacional, porém aqui uma redução no lucro. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, receita subiu 14,3%, lucro bruto subiu 9%, do lucro operacional 59,3% a mais e o lucro do período subiu 679,6% de 7.984 para 62.243. A margem bruta recuou 3,21pp, margem operacional ganhou 8,04pp e a margem líquida mais 9,21pp de 1,58% para 10,79%. Aqui na base sequencial trimestral, tudo certo. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE, resumida do 2T23 para 2T24, a receita ganhou 10,6% e os custos aumentaram 13%, como isso fechou aqui um resultado bruto 9,3% maior, de R$ 345,914 para R$ 378,240. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas recuaram um pouquinho, menos 0,3%, como isso fechou um resultado lucro operacional 25,1% maior, de R$ 131,337 para R$ 164,354. O resultado financeiro líquido despesas financeiras aumentaram 38,9% de menos 63.924 para menos 88.794. O resultado antes dos tributos sobre o lucro aí, com tudo isso aqui em cima, passou de R$ 67.413 para R$ 75.560, ganho de 12,1%. Ok. Como imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com lucro de R$ 92.782 para R$ 62.243, redução de 32,9%. Vamos ver aqui alguns indicadores então, para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos resultados. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,32, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 9,27 e o PL está em R$ 28,71. Na minha opinião, um PL elevado aí, tanto para o segmento aí quanto para a empresa. Um PL mais interessante aí, com situação econômica atual, os temores aí, estaria perto de 10, se mais próximo de 5, melhor ainda. Está bem enxuta a bolsa brasileira aqui, né? PSR 0,60, um PSR ok aí, abaixo de 1, com base aí nos resultados que a empresa vem entregando, ok. Novamente aí em relação ao PL, se a empresa está com crescimento aí constante de receita, não somente aí na base trimestral ou na base anual, mas geral aí, né? Observando aí os semestres também e observando o ano, a empresa consegue se manter com o PL numa faixa premium aí, com o PL um pouco mais elevado, né? Mas em momentos mais difíceis aí, acaba tendo mais gordura para enxugar, né? Então é importantíssimo observar aí o PL, hein? Então o PSR ok, PVP 0,53, a ação está com desconto de 47%, estamos pagando 9,27 por uma ação que vale 17,48 de acordo com o valor patrimonial por ação. E falando em patrimônio aí, retorno sobre o patrimônio líquido aqui, relativamente baixo, 1,8%. Um retorno mais interessante aí, estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, do 1T24 para 2T24, variação positiva, capital social realizada aqui também teve variação positiva, valor de mercado 1,243.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de R$ 1.867.000 com resultado operacional nos últimos 12 meses. R$ 449.794 está em 4,2 vezes, que na minha opinião é um pouquinho elevado, hein? Observe aí o setor que vem enfrentando muitos desafios, um setor aí alavancado, então atenção aqui, né? Dívida líquida aqui, pelo patrimônio líquido, está em 79,6%. Observando aí, uma dívida líquida de R$ 1.867.000 com o patrimônio líquido de R$ 2.345.000. Vamos ver o gráfico aqui, deixa a estreia aqui na bolsa, né? Lá nos R$ 13,00 ali, abrindo em R$ 13,49, máxima R$ 14,60 e subiu aqui, vamos ver as máximas lá, fechando em R$ 16,40, máximas aí realmente R$ 16,40 e desde então aí não está conseguindo renovar as máximas, né? Atualmente aqui, a notícia aí pode ser favorável para as ações, observamos aqui essas potenciais oportunidades, aí porém, observar também, né? Se tem alguém aí querendo comprar, como é que está a situação aí, a saúde financeira, né? O nível de alavancagem aí de potenciais compradores também, né? Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 17,4% de R$ 444.224 para R$ 521.495. E o lucro subiu 63,4% de R$ 56.793 para R$ 92.782. No 3T23, a receita recuou 6,4% para R$ 487.964, é que é um prejuízo, menos R$ 1.887. No 4T23, a receita subiu 4,3% para R$ 508.841, e o prejuízo aumentou para menos R$ 25.000. No 1T24, a receita recuou 0,9% para R$ 504.320, e aqui o lucro de R$ 7.984, aqui já observamos do 1T24 para 2T24. Vamos ver esse semestre aqui, primeiro semestre fechado, 2024, do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 8,4% de R$ 996.806 para R$ 1.081. E o prejuízo aqui, de menos R$ 26.904 para um lucro de R$ 70.227. Observando semestres iguais, 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$ 965.719 para R$ 1.081. E o lucro de R$ 149.575 caiu para R$ 70.227. Vamos observar aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano fechado 2023, aqui os últimos 12 meses, os últimos 2 semestres, os últimos 4 trimestres, a receita subiu 5,9% de R$ 1.962.000 para R$ 2.077.000, e o lucro caiu 64,7% de R$ 122.671 para R$ 43.323. Margem aqui 7,1% para 6,3% e aqui 2,1%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.